A cerveja latinha aqui é 15 e merrés, parceiro. É muito sofrimento pro Curovo, aqui eles compram uma latinha de hacker. Ganã, irmão. O maior saudade do meu litrante de problema é que é oito. Ainda tô mofiado, aquela porra. Vai aí, ó. Tô pra fuder o peão. Ah, é, todo ano é minha tendencial, parceiro. Quem quiser vir essa porra aqui pro meu lugar, verra. Eu gosto de ter pagode, parceiro. E essa, ó, vir uma lenda coxa, falando de pilares. Tio, um caralho de ônibus, um Zé Capagotinho. Fica nessa porra aí, ó. Essa porra é pra filha da puta. Eu fiquei até três horas da manhã.